Meus amores, olha, você sabia que no mundo inteiro 20% dos casais tem problemas de infertilidade? É, é muita gente, viu? É, e um em cada cinco casais não consegue ter filhos depois de dois anos de tentativa. Também é muito tempo de tentativa. Isso é mais comum do que a gente pode imaginar. E pra falar todos os problemas da fertilidade e de todos os métodos de reprodução humana, eu recebo aqui no nosso estúdio com muito carinho. Vamos bater um bate-papo bem gostoso já pela segunda ou terceira vez, Dr. Roger Abdelmacy, que é pioneiro na introdução, viu? Aqui dessa técnica mais avançada de fertilização in vitro aqui no Brasil. Meu querido, bem-vindo. Grande prazer, viu? Ai, obrigada mais uma vez. Grande prazer, porque... Porque... Novamente no seu programa, você está de parabéns. Obrigada, Dr. Roger. Como sempre, cada vez melhor. Muito obrigada, querido. Então, eu queria convidar o senhor pra gente sentar. E o bate-papo tem que ser muito gostoso e assim, ó, muito ligeiro, porque o Dr. Roger... Ai, ele não tem horário, viu? Ele não tem horário, porque é uma pessoa muito querida, uma pessoa muito carinhosa. Ele quer me convencer que eu tenho que ter mais um bebê. E como eu já sou operada, né, Dr. Roger? Ele, não, Solange, é tempo ainda, há 44 anos, está jovem, vamos lá. Não, Dr. Roger. Eu posso ser vó a qualquer momento, né? Que bom, que bom. Então, agora eu vou curtir só o netinho. Mas você não parece vó, vai ter o netinho como se fosse filho. Ai, que gostoso. Mas olha, Dr. Roger, sabe o que nós fizemos aqui no programa? Nós separamos algumas perguntas dos próprios telespectadores, né? Das pessoas que estão em casa. Então, eu fiz algumas perguntas, as pessoas ligaram pra cá, nós fizemos as perguntas. Então, eu vou entrar aqui com uma série de perguntas que eu acho que são importantes pra vocês aí em casa, pra gente realmente falar um pouquinho, porque é maravilhoso ser mãe. Nunca desista. E hoje você pode. Ela pode ser mãe? Lógico que pode. Por que não? Pode? Mesmo depois dos 40? Lógico. Dependendo se ela ainda produz óvulos, pode ser melhorado. Esses óvulos podem ser melhorados. E aí, ela tem uma boa chance até de engravidar. Que bom, Dr. Roger. Obviamente, se não houver essa possibilidade de melhora dos óvulos, a chance dela vai caindo. Porque depois dos 35 anos, as chances vão caindo gradativamente. Já começa. Mesmo nos procedimentos de fertilização. Mesmo. Mesmo que ela seja uma pessoa, assim, saudável, que pratique atividade física. Mesmo. Mesmo. Mesmo que seja Solange, Frazão, ela vai ter, depois dos 40 anos, começa a cair muito a chance de gravidez dela, evidentemente, pela idade do óvulo. Mas existem técnicas que eventualmente possam ajudá-la. Nós temos uma pergunta aqui de uma querida amiga que diz o seguinte. A partir de quanto tempo, tentando engravidar, um casal deve procurar um especialista em reprodução? Olha, depois de um ano, o casal normal em um ano tem uma chance de 90, 90 e tantos por cento de levar o filho para casa. Que é 15 a 18 por cento ao mês. Essa é a chance de um casal normal. O casal que não engravida em um ano, já começa a pensar em problemas e a partir de um ano e meio deve procurar um especialista em reprodução humana. Quais as causas mais comuns, Dr. Roger, da infertilidade? Da parte feminina, eu diria que são os problemas de aderência nas trompas que tem que pegar o óvulo, obstrução delas mesmo. A tal da endometriose. O que é endometriose? Todo mês a mulher põe o sangue para fora e ele passa pela trompa, cai na barriga da mulher. Todo mês existe um sistema imunológico, como se fosse uma vassourinha, que limpa esses pedacinhos que caíram na barriga. E quando ela tem muito estresse, muita tensão, pode quebrar esse sistema imunológico, essa vassoura. E isso não é mais tirado. E aí isso provoca aderências, etc. É hoje uma doença nos tempos modernos. Porque a mulher tem deixado para engravidar mais tarde, dá mais chance disso aparecer. E o estresse da mulher também acaba causando uma possibilidade do aparecimento da endometriose. E a idade da mulher. As mulheres estão adiando a sua gravidez e estão dando chance de piorarem as suas chances de gravidez pela desqualificação do óvulo. E o homem, doutor Rosa? O homem, a principal causa são os problemas de varízes nos cestículos, chamadas varicoceles, e as infecções e inflamações crônicas. Chama atenção desse problema porque os jovens de hoje, às vezes, não dão atenção para pequenas inflamações ou infecções, tipo clamídia, que podem, micoplasma. Tudo isso pode acabar trazendo uma alteração na sua qualidade do espermatozoide e não tem uma aparente infecção que ele adquiriu de uma condição meio desregrada no relacionamento com uma menina. E isso pode trazer o futuro. Assim como alterações comportamentais como fumo, bebida, drogas. Isso diminui a chance futura da fertilidade. Então, muito cuidado, meninos. É sempre bom fazer os exames necessários aí. Ou cuidados. Mais cuidados. Mais cuidados. Isso é o mais importante. Doutor Rosa, e o meio ambiente, ele pode afetar também? Lógico, o meio ambiente com toda essa situação de poluição, isso provoca uma certa toxicidade e vai diminuir tanto na mulher a ovulação, como também a produção do espermatozoide no homem. Isso é uma causa hoje que tende a aumentar as infertilidades. E tem algum método natural que pode ajudar a fertilidade? Namorar muito. Eee, que beleza! Existe o casal que esteja, às vezes, querendo ter filho, ele pensa que, bom, não está engravidando, começa a ter uma orientação de ficar três dias sem ter relação sexual, três, quatro dias e, eventualmente, com data marcada. Porque, olha, tal dia eu devo estar ovulando. Ah, é verdade. Isto é um erro. Quanto mais namorar, melhor. Porque o testículo responde conforme as necessidades biológicas dele. Se um homem produz 20 milhões de espermatozoides por centímetro cúbico cada três dias, se ele passar a ter relações sexuais todos os dias, ele vai acabar produzindo 20 milhões de espermatozoides por centímetro cúbico todos os dias e de melhor qualidade. Que bom, nossa! Então, é namorar. É namorar. Pronto. E com amor, né? Ajuda aos casais que estão tendo dificuldade. Aqueles que não conseguirem mesmo, tem que fazer o tratamento. Tem que fazer. Tem mais uma perguntinha aqui, olha. Os casais fazem todos os tipos de exame e não é detectado nenhum problema que pode afetar a fertilidade. Quais os conselhos para estes casais que não conseguem e eles devem procurar um especialista em reprodução assistida? Lógico, eles têm que procurar sim e eu sempre recomendo o seguinte, o casal que esteja tentando há três anos e não esteja conseguindo, ou o casal cuja mulher tem mais de 35 anos e também não está conseguindo, o caminho melhor é a fertilização in vitro, a mulher que tem endometriose é a fertilização in vitro, o homem que tem semifraco é a fertilização in vitro, introduzindo espermatozoide dentro do óvulo. E não perca tempo, porque isso desgasta a relação do casal. A ausência do filho é a pior dor que tem, porque é a dor da ausência e a dor da falta que não se palpa onde é o problema. E essa ansiedade também faz mal para o casal, né? Judia o relacionamento do casal, a atividade sexual do casal, o dia a dia do casal. Então, quanto mais rápido virar essa página, melhor. Ótimo, maravilha. Tem alguma diferença entre inseminação artificial e fertilização in vitro? Muita. Muita. A inseminação artificial consiste em pegar o sêmen do marido, dar uma preparada nele no laboratório e pôr dentro do útero da mulher. Certo. Quando o casal namora, isso chama-se inseminação artificial. Quando o casal namora naturalmente, o homem ejacula no fundo da vagina e a mulher, naquele dia ovulatório, tem um muco cervical, aquele muco, aquele líquido que no meio do ciclo ela produz, é o que vai fazer o mesmo trabalho do laboratório. Preparar o espermatozoide. E daí ele segue o seu caminho passando pelo útero. Então, esta inseminação só tem indicação quando a mulher não produz o muco, ou quando eles não namoram, ou quando o sêmen é do doador. Porque em outras situações, não adianta fazer inseminação que namorar é a mesma coisa. É mesmo. Agora, a fertilização in vitro consiste em tirar os óvulos, por via vaginal, com ultrassom, tirar os óvulos do ovário da mulher e leva ao laboratório, toma o espermatozoide do marido, injeta em cada óvulo, forma alguns embriões, seleciona os embriões e coloca dois embriões dentro do útero pronto. E aí, ela vai ter uma chance muito grande. Uma mulher até 35 anos, eu disse a você, que o casal normal teria 15 a 18% ao mês. Sim. Um casal que tenha problemas, mas ela tem até 35 anos, ela terá 55% de filho nascido por tentativa. Então, numa única tentativa, ela vai ter 55%. Isso é bastante, desde que faça a fertilização in vitro com tecnologia avançada.